O Império do Japão O Império do Japão Mandato de um Imperador Então a Era Meiji corresponde ao tempo em que reinou o Imperador Meiji Bom, vamos lá Isso tudo começa com a Restauração Meiji Que foi quando o Imperador conseguiu acabar com o regime dos Samurais O regime feudal, aquele regime do Shogunato Tokugawa E partiu para uma industrialização e uma modernização do Japão Mas isso não veio do nada Aconteceu após o Japão ser muito assediado por países como Inglaterra e Estados Unidos Além disso, os japoneses viram o que estava acontecendo lá na China E perceberam que era melhor eles agirem Antes de acabar totalmente dominado pelas potências ocidentais Então a Restauração Meiji levou o Japão a um esforço nacional pela industrialização Com o passar das décadas, quando chega lá para o final do século XIX O Japão já é um país industrializado, porém de segunda classe Se um cidadão inglês ou americano fosse lá para o Japão e cometesse algum crime Ele não podia ser julgado pelas autoridades japonesas Isso se deu porque o Japão foi obrigado a assinar tratados desiguais Assim como a China Só que os japoneses não estavam dispostos a viver nessa situação E aí o Japão começa a se preocupar com a política internacional No Ocidente, estratégia corresponde ao jogo de xadrez Só que no Oriente, lá eles jogam um jogo chamado Go Que é a maneira como os orientais enxergam a política diplomática O Go, diferentemente do xadrez, você não ganha comendo peças Você ganha cercando o adversário E é assim que o Japão, a China e a Coreia enxergam a geopolítica Daí o Japão, então, não queria ser cercado por potências estrangeiras Porque assim ele se veria em apuros Para ter segurança, ele queria ter sob sua influência uma área vizinha De maneira a não ser diretamente cercado por ninguém E essa área vizinha, o Japão entendeu como sendo a Coreia e a Manchúria Daí que no final do século XIX, em 1894 Nós temos a Primeira Guerra Sino-Japonesa Que é quando o Japão invade esses territórios e facilmente goleia a China Só que os japoneses não contavam que a Rússia ia se meter no meio A Rússia procura os países europeus para fazerem uma pressão contra o Japão Então o Japão é obrigado a assinar um tratado de paz com a China No qual ele acaba ficando com uma pequena parte do que ele conquistou Dessa maneira, o Japão aprende duas lições A primeira é que ele começa a ver a Rússia como aquele país que poderia cercá-lo E que ele deve, de alguma maneira, lidar com ela E a segunda é que ele deve participar da diplomacia europeia Senão ele ficaria isolado novamente em qualquer ataque que ele fizesse A partir daí, o Japão encontra na Inglaterra a sua alma gêmea Porque a Inglaterra também é um país insular, ou seja, de ilhas A Inglaterra é um país que depende muito de sua marinha Que vê no expansionismo russo um grande problema Daí surge a Aliança Anglo-Japonesa, em 1902 Essa aliança dera um salvo conduto para que o Japão tenha uma política externa mais agressiva E aí, em 1904, o Japão declara guerra contra a Rússia E a vence, surpreendendo as potências ocidentais Que percebem que agora, não só não podem mais tratar o Japão de maneira desigual Como devem tomar cuidado com o Japão Mas o poderio japonês faz com que eles conquistem aliados Os Estados Unidos, no ano seguinte à guerra contra a Rússia, em 1905 Procuram o Japão, e aí nós temos o memorando Tefti Katsura Basicamente, o secretário de guerra dos Estados Unidos, William Howard Tefti Procura o primeiro-ministro japonês, Katsura E aí os Estados Unidos reconhecem que a Coreia era importante como área de influência para o Japão E que é melhor estar na mão do Japão do que cair nas mãos da Rússia E ao mesmo tempo, o Japão reconhece a importância das Filipinas como área de influência norte-americana Quando chega em 1910, os japoneses invadem a Coreia e a anexam Ninguém protesta Nem sequer a China consegue fazer nada contra isso Em 1912, o imperador Meiji acaba morrendo E é substituído pelo imperador Taisho Temos agora o início da segunda era Que vai de 1912 até 1926 É uma era repleta de crises econômicas E além disso, ele teve que enfrentar a Primeira Guerra Mundial O Japão estava do lado da Inglaterra Justamente do bloco que venceu E aí os japoneses conseguiram ainda anexar algumas ilhas que eram colônias alemãs Além disso, quando a Primeira Guerra Mundial acabou Nenhum país obrigou o Japão a largar de suas ambições territoriais Ele ficou lá de boa Tanto é que a China ficou brava e nem quis assinar o Tratado de Versalhes O Japão saiu da Primeira Guerra Mundial com muito mais aliados Ele era aliado da Inglaterra antes E agora, quando formou-se a Liga das Nações O Japão foi escolhido pela comunidade internacional Como um dos cinco membros do Conselho da Liga É como se o Japão estivesse hoje no Conselho de Segurança da ONU É um equivalente Ele era aliado dos Estados Unidos, aliado da França, aliado da Inglaterra Muito bem E a China? Onde é que ela estava? A China estava enjuriada com o Japão A China procurou a aliança com a Alemanha Isso eu raramente vejo registrado nos livros de história Pois é, a China tinha com a Alemanha uma cooperação lá desde 1911 E ela vai se estender até lá pra dentro do regime nazista Porque a China percebeu que países como Inglaterra, Estados Unidos, França Só lhe fizeram mal Então ela procurou o inimigo deles, procurou a Alemanha Daí chega nos anos 20 e o Imperador Taishu enfrenta crises econômicas Enfrenta o terremoto de Tóquio em 23 Tudo parecia ir muito mal Só que também é uma era no qual o Japão começa a se abrir para a democracia Começa a haver o sufrágio universal masculino Homens acima de 25 anos agora podem votar Nós temos uma pluralidade de partidos Nós temos oposição e tudo mais Começa a ter uma democratização do Japão Só que o Imperador Taishu morre E aí nós temos a entrada do Imperador Showa Que é também conhecido no ocidente como Hiroito Aquele lá da Segunda Guerra Mundial Esse Imperador dando início a nossa Terceira Era Vai ficar no poder de 1926 até 1989 Mas para nós só interessa a primeira parte aí de seu reinado Este Imperador é visto pelos historiadores como um cara muito maleável e influenciável Quando ele chega ao trono os militares percebem que agora eles têm chance de influenciar mais o Império do que tinham na Era Taisho e até do que na Era Meiji Então o Japão começa a se tornar muito mais militarizado Os traços democráticos da Era Taisho vão se apagando e nós temos aí um verdadeiro governo militar Uma característica importante que todos devem entender sobre o Japão É que lá na Era Meiji, na Constituição de 1889 Os poderes do Japão ficaram definidos da seguinte forma Nós temos o Imperador Abaixo dele nós temos o governo civil E nós temos as forças armadas Uma é independente da outra Então não importa o que o primeiro-ministro japonês está fazendo ou o que ele quer As forças armadas se reportam somente ao Imperador E como no caso da Era Showa, quando elas têm muita influência sobre o Imperador Essas forças armadas acabam atuando de uma maneira bastante autônoma Bom, daí as coisas foram avançando Quando a gente tem o início da Era Showa A Inglaterra e o Japão começam a ter um certo atrito Então quando chega lá pro meados dos anos 30 O Japão cria na Manchúria um estado de Manchuco Que seria um estado marionete aí do Japão E o Japão começa a vir com um papo de coprosperidade da Ásia Uma espécie de união asiática No qual o Japão iria mandar Esses planos são vistos pelos outros países da Ásia como francamente imperialistas E isso vai fazer com que a Alemanha comece a ver no Japão um potencial aliado Muito embora o Japão não fosse um país fascista e muito menos antissemita O Japão não tinha interesses em choque com a Alemanha E que poderia ser um país coringa Poderia atacar tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos Ambos prováveis inimigos da Alemanha E aí nós temos a assinatura de um pacto entre a Alemanha, a Itália e o Japão Que a gente conhece como o Eixo Isso vai dar confiança ao Japão para já em 1937 atacar a China E aí de 1937 a 1940 o Japão entra para valer no território chinês Só que o Japão agora está muito influenciado pelo nazismo, pela Alemanha E os militares e cientistas japoneses começam a fazer atrocidades Até experimentos que levam à morte muitos chineses, coreanos E isso levará a população chinesa e coreana e dos outros países da Ásia A se unirem contra os japoneses Quando chega lá em 1940, o Japão já não consegue mais se expandir tão para dentro assim da Ásia E a guerra tem um certo equilíbrio Até porque a população japonesa não é tão grande que possa permitir que ela ocupe a Ásia inteira Tem que ver o limite também Pelo fato do Japão ser um aliado da Alemanha Os Estados Unidos começam a fazer uma certa sanções econômicas contra o Japão Acabando com a venda de petróleo e depois com a do aço Isso levará o exército japonês a ficar bravíssimo com os Estados Unidos E planejar o ataque de Pearl Harbor Por outro lado, primeiros ministros do Japão, em maioria, são totalmente contra isso Eles são muito mais sensatos Quando a gente pega nomes como, por exemplo, o primeiro ministro Conoê Ou o primeiro ministro Ionaí Eles são completamente contra até a aliança com a Alemanha Eles são a favor de reaproximar da Inglaterra ou dos Estados Unidos Eles tentam contato com os Estados Unidos para que os Estados Unidos revogassem aí essas sanções Porém, os militares sabotam bastante isso Diversas vezes os militares começam a influenciar o imperador para trocar o primeiro ministro Até que nós temos a entrada do primeiro ministro Hideki Tojo Esse cara vai ser mais conivente aí com os planos dos militares Com a aliança com a Alemanha, por exemplo E aí agora com o Japão completamente do lado do eixo Eles só precisam escolher, vão atacar a União Soviética ou os Estados Unidos Então o Japão faz um pacto de não agressão com a União Soviética Que eu expliquei lá na aula de Segunda Guerra Mundial E realiza o ataque de Pearl Harbor Lá no final de 1941 Só que oito meses depois Lá no meio de 1942 Na Batalha de Midway Os Estados Unidos começam a virar o jogo E aí os Estados Unidos passam um rolo compressor no Japão Atacam várias colônias que o Japão estava dominando O Japão é obrigado a largar As posses que ele estava tomando lá na Indochina Que ele tomou da França Que estava perdida lá na guerra E também teve que largar de suas pretensões na China E até na Coreia Para proteger o seu próprio território O Japão resiste de maneira brava Nós temos aí, quando o Japão já está perdendo a guerra Claramente, os kamikazes japoneses Que são caras suicidas que tentam adiar o inevitável A vitória norte-americana Dentro da ideologia dos soldados Está justamente que eles deveriam se sacrificar Para evitar que os civis queridos deles Lá na terra japonesa Fossem atacados pelos norte-americanos Só que não adianta nada Quando o Japão é cercado pelos Estados Unidos E não quer se render Os Estados Unidos resolvem jogar as bombas atômicas E aí nós temos a rendição do Japão Que é feita pelo Imperador Showa ou Hirohito Ele, pelo rádio, declara que Todos deveriam depor armas E que o Japão perdeu De certa forma, depois disso Japão e Estados Unidos começam a desenvolver boas relações Bom pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula Que vocês tenham com ela entendido aí Partes da Segunda e da Primeira Guerra Mundial Que nunca vemos nos livros Então é isso aí Dê seu like Se inscreve no meu canal E curte lá a nossa página no Facebook Eu vou ficando por aqui Então é isso E falou Tchau 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 Tchau